Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, se dedicando aos estudos, isso é muito importante. Primeira dica, vamos lá, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. Turminha, sempre que for possível, aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção, printa a tela e aí você vai passar essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Beleza? Turma, estamos em uma série de aulas do terceiro ano do ensino médio, terceirão, você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares, onde o tema são as reações orgânicas. Turminha, já trabalhamos diversos tipos de reações, as reações de substituição, reações de adição, reações com aldeídos e cetonas e nós estamos trabalhando na aula de hoje as reações dos álcoois. Então vamos trabalhar, vamos apresentar para vocês mais dois tipos de reações, as reações de desidratação e as reações de esterificação. São reações extremamente importantes e muito relacionadas ao nosso dia a dia. Beleza? Bom, mas se a gente está falando de reações dos álcoois, vamos primeiramente relembrar o que é um álcool, ok? Lembrando que a gente precisa dominar o reconhecimento das funções orgânicas. Então nós temos os hidrocarbonetos, nós temos as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, os compostos que apresentam halogênio, certo? É uma gama de funções inorgânicas. A gente precisa saber reconhecer e depois nomear os compostos. Falando de álcool, olha só, o álcool é todo o composto que apresenta o grupo hidroxila, que é o grupo OH, beleza? Ligado diretamente a um carbono saturado, ponto. Turminha, carbono saturado, estão lembrados? Carbono saturado é o carbono que apresenta quatro ligações simples, certo? Ah, professor, o carbono executa quatro ligações. Beleza, é verdade. No entanto, essas ligações podem ser todas simples, pode apresentar ligação dupla, duas simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou duas ligações duplas. Para ser álcool, é hidroxila ligado a carbono saturado. Show de bola? Como exemplos de álcool, nós temos aqui a estrutura do metanol e a estrutura do etanol. Aí você já pegou uma dica importante, você já percebeu que metanol e etanol termina em O. Pois é, a nomenclatura dos álcools, né? Vou ter a terminação O para caracterizar os álcools. Metanol é álcool, etanol é álcool. Propanal, não, não é álcool. Por que que não é álcool? Porque não termina em O. Show de bola? Então, hidroxila, líquido a carbono saturado, certo? E a nomenclatura, terminação O para os álcools. O etanol, que aparece aqui na tela para vocês, né? A estrutura do etanol é aquele álcool doméstico, é o álcool combustível e também o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Nas bebidas alcoólicas, ali o álcool é o etanol. Existem vários outros tipos de álcools, tudo bem? Mas o álcool combustível é o etanol, certo? Então, aqui mais algumas estruturas de álcools. Eu posso ter, turma, olha só, um álcool com uma hidroxila, é um monoálcool, como aqui o propan-1-ol. O propan-1-ol, eu só tenho um grupo hidroxila. Agora, olha só, o butan-2,3-diol. Bom, diol quer dizer que nós vamos ter dois grupos hidroxilas, certo? Presença de dois grupos OH na estrutura. Podemos ter três, um triol, quatro, um tetraol, né? Podemos ter vários. Assim também, os álcools, eles podem ser ramificados, certo? Então, aqui nós temos a estrutura do 4-metil-pentan-2-ol. Lembrando, se nós temos um álcool ramificado, precisamos determinar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos, mas que nessa sequência deve conter o carbono que tem a hidroxila, certo? E a numeração, para a gente identificar tanto a ramificação, no caso aqui o metil, e o grupo hidroxila, a numeração vai começar sempre pela extremidade mais próxima da hidroxila. Por isso, um, dois, três, quatro. Quatro metil-pentan-1-2-ol, certo? Numeração começando pelo lado mais próximo da hidroxila. Agora vamos para as reações. Primeira reação, desidratação, né? Aí você, poxa, desidratar, ah, eu joguei, né? Pratiquei um esporte, né? O sol estava muito forte, eu não tomei água, fiquei desidratado, né? Por quê? Porque eu perdi água. É justamente isso. Desidratação é a perda de uma ou mais molécula de água. Então, olha só, a desidratação consiste na perda de água e pode ocorrer mediante um aquecimento em condições adequadas ou sob a ação de agentes desidratantes, como, por exemplo, o ácido sulfúrico concentrado. Aí nós temos, né? Dois tipos de desidratação. Aí vai depender das condições reacionais. Bom, nós temos a desidratação intramolecular, né? Esse intra, quer dizer, dentro da molécula, né? Como isso acontece? Olha só, o etanol, ele reagindo com o ácido sulfúrico, né? Concentrado, a quente. Então, nesse caso, olha só, eu vou ter a perda de um hidrogênio, né? E a perda do grupo hidroxila. Então, aquele carbono é hidroxila, então essa hidroxila vai sair e o carbono, né? Adjacente, né? Um dos hidrogênios hidrogênios também vai sair. Hidrogênio mais OH, eu vou ter a formação do H2O. H2O é a molécula de água. Beleza? E o que acontece? Essa perda do hidrogênio sai apenas do hidrogênio. O hidrogênio, ele não vai sair com os elétrons. Então, esses elétrons, eles vão gerar uma ligação pi, ou seja, uma ligação dupla. Então, numa desidratação intramolecular, que ocorre dentro da molécula, nós vamos partir de um álcool e vamos chegar a um alceno, certo? A formação de uma ligação dupla, né? Então, vamos ter a formação de um alceno. Etanol gerou o eteno. A desidratação intramolecular, álcool gera alceno. E nós temos a desidratação intermolecular. Inter, quer dizer, entre as moléculas, certo? Intra, dentro. Inter, entre as moléculas. Então, a situação para ter uma desidratação intermolecular, seria a combinação de dois álcools, certo? Na presença do ácido sulfúrico, em aquecimento, mais dois álcools, eles podem interagir, né? Um reagir com o outro, certo? Aí, o que acontece? Olha só. Eu vou ter a eliminação de um grupo hidroxila de um dos álcools, certo? E a eliminação de um hidrogênio do outro grupo hidroxila do outro álcool. Um álcool perde a hidroxila, o grupo OH, o outro álcool perde apenas o hidrogênio, certo? Para poder gerar o quê? A molécula de água, porque é uma reação de desidratação, beleza? E esse oxigênio que sobrou, ele vai se combinar com a parte carbônica do outro álcool. Então, eu vou obter como resultado final um éter. Eu vou sair de um álcool e vou obter um éter. Então, na intramolecular, álcool gera alceno. Na intermolecular, o álcool vai gerar um éter. Show de bola, turma? Uma outra reação importantíssima é a reação de esterificação. Esterificação, eu vou lembrar de uma função que já trabalhamos, os ésteres, certo? Então, sim, a esterificação é a formação de ésteres, certo? Então, essa reação ocorre quando um ácido, esse ácido é um ácido carboxílico, ok, turma? Então, um ácido reage com um álcool e nessa reação, então, haverá a produção de um éster mais água. Se a gente olhar de forma inversa, a forma inversa seria a reação da hidrólise, certo? A hidrólise é a reação com a molécula de água. Então, álcool mais ácido, ácido mais álcool, vai gerar éster e água. Reação de esterificação. Olhando da esquerda para a direita, reação de esterificação. E o processo inverso seria a reação de hidrólise, né? Água interagindo com o éster, gerando o ácido mais o álcool, certo? Reação de esterificação, turma, formação de ésteres. Genericamente, vamos ter esse esquema aqui, o ácido carboxílico, ele vai interagir com o álcool. Então, olha só, o que vai acontecer na prática? Na prática, o ácido carboxílico, ele vai perder o grupo hidroxila, o grupo OH, certo? E esse grupo OH, quando ele sair, ele vai retirar o hidrogênio da hidroxila do álcool. Para poder gerar a molécula de água, o H2O. E nós vamos combinar esses pedacinhos. Então, eu vou ter esse pedaço que perdeu a hidroxila, né? Que é um pedaço positivo, um trecho positivo, que vai se combinar com o negativo. Porque, como saiu o hidrogênio, o oxigênio ficou com os elétrons. Então, dessa combinação do ácido com o álcool, eu vou ter a formação do éster. Beleza, turma? Então, aqui, de forma, usando compostos reais, o ácido etanóico, reagindo com o etanol, certo? Vai ter ali a produção da água e, no lugar desse grupo OH, vai entrar a cadeia carbônica, o CH2 e CH3. Então, olha só, aqui nós temos a formação do éster, o etanoato de etila. Então, o éster, ele é um derivado do ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio, da hidroxila, por uma cadeia carbônica, nesse caso, o grupo etil, certo? Reação de esterificação é reação de formação de ésteres. Por que essa reação, ela é muito importante? Turma, porque os ésteres, né? Eles representam o sabor e o cheiro, né? O aroma das frutas, né? Das substâncias. Então, as essências das frutas, na verdade, são ésteres. Os ésteres, eles são muito voláteis, né? Então, eles conseguem passar para o estado gasoso com muita facilidade, certo? E é por isso que a gente consegue perceber, de longe, o cheiro de determinadas frutas, certo? Então, esse cheiro e o sabor também, eles se devem à presença de ésteres naturais. Aí, o que acontece? A indústria química, ela consegue fazer em laboratório essas essências artificiais. Pegando, por exemplo, o morango, né? A essência do morango, né? O sabor e o cheiro do morango se deve ao butanoato de butila. Turminha, você sabe que nós temos, se você for no mercado, você vai encontrar uma infinidade de biscoitos com recheio de morango. Uma infinidade de marcas de suco de morango. Uma infinidade de marcas de sorvetes de morango, de bombons, né? Com cheiro, com sabor morango. Só que nós moramos no país, né? A maior parte do nosso país, ele recebe muito sol, né? É tropical, recebe muito sol, beleza? E aí, isso não condiz. Então, na verdade, não era para a gente ter essa infinidade de produtos, né? Com sabor e cheiro de morango, né? O gosto de morango. Por que nós temos? Por causa da indústria química, né? A indústria química, a indústria alimentícia, ela consegue produzir em laboratório essas essências. Que vão imitar aqueles produtos naturais. Por exemplo, para a banana, é o etanoato de isopentila. Olha só aqui a estrutura dele, certo? A laranja, né? Nós temos também uma infinidade de sucos de laranja. Então, é o etanoato de isopentila. E para o morango, como eu já falei para vocês, o butanoato de isopentila. Então, em laboratório, a gente consegue produzir essas essências. Aí, vamos para a indústria alimentícia. Turminha, você pode estar se perguntando. É perigoso? Faz mal? Não. Não é perigoso. Claro que, sempre que for possível, é melhor o suco da laranja, o suco da fruta da laranja, do que os sucos artificiais. É uma imitação. Então, essa substância, por si só, ela não vai gerar problema nenhum, certo? Mas, o excesso... Aí, nós vamos ter esses produtos, eles contêm também muitos conservantes, que aí são ácidos. Então, isso pode gerar uma hiperacidez. Então, sempre que for possível, é melhor o original, certo? Mas, a indústria e a química, ela vem aqui, uma forma de auxiliar, tudo bem? Uma forma de auxiliar. Entendido isso, vamos para um outro ponto. Existe uma outra situação envolvendo a reação de esterificação, que é a reação do glicerol ou glicerina com o ácido nítrico. Essa reação, ela vai gerar o que nós chamamos de trinitrato de glicerina, que é essa estrutura aqui na tela, turma. O trinitrato de glicerina. Talvez assim, você nunca ouviu falar, mas existe um nome comercial, a nitroglicerina, certo? A nitroglicerina, ela é obtida a partir de uma reação de esterificação. Onde nós temos, agora, um álcool, ele reagindo com um ácido nítrico e gerando o trinitrato de glicerina ou nitroglicerina. Por que é importante a nitroglicerina? A nitroglicerina, essa reação, ela foi feita inicialmente pelo ascânio sobreiro. Então, aqui nós temos a data provável. Turminha, olha só. A nitroglicerina, que é esse líquido marrom, é uma substância altamente instável. Ela se decompõe, ela se desintegra com muita facilidade. Então, o que acontece? E tanto é que o sobreiro soube isso na prática, porque o seu laboratório foi detonado, sofreu uma explosão. Aí entra em cena o Alfred Nobel. Você ouviu falar como o prêmio Nobel, não é o prêmio Nobel da paz, mas existe o prêmio Nobel de Química, de Física, de Matemática, de Medicina, Literatura e também o da paz. O Nobel, o que acontece? Ele montou uma estrutura que tornou a nitroglicerina estável. Com isso, se podia transportar de um lugar para o outro, sem correr muitos riscos, a nitroglicerina. Essa estrutura mais estável ele chamou de dinamite. E a dinamite, lá no final do século XIX, início do século XX, ela foi muito utilizada para gerar as rodovias, abrir as montanhas para poder fabricar, se construir os túneis. Só que, também foi utilizada a dinamite como um instrumento de guerra. Por causa da dinamite, o Nobel ficou assim milionário. Na verdade, ficou bilionário. Ele obteve uma riqueza enorme por causa da patente relacionada à dinamite. Só que o uso dessa dinamite como fins bélicos, Isso gerou uma grande depressão para o Alfred Nobel. E, logo em seguida, ele faleceu. Não antes de desenvolver, de colocar em testamento que a sua fortuna deveria ser utilizada para premiar pessoas na área da química, da física, da matemática e da paz. Ok? Turminha, foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Tchau!